Atenção! Antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. O draft da galera está de volta, mas os comentários deles serão exclusivamente pelo meu Instagram. Então você aí tem que me seguir no Instagram e mandar um comentário com qual draft você quer. Eu vou escolher os mais criativos e eles sairão no vídeo aqui no canal. E tem mais! Quando nós chegarmos a 15k no Instagram, eu vou sortear uma camisa de futebol, provavelmente do Neymar. Então corra, me siga no Instagram, comente qual draft você quer ver e boa sorte no sorteio da camiseta. E para quem não sabe, meu Instagram é arrobalucasdescordeiro, ele vai estar no primeiro comentário fixo e na descrição. Você viu o anúncio do início do vídeo? Se você não viu, volta, assiste e volta para cá de novo. Vou até botar uma musiquinha emocional, gente, aqui ó, bota uma musiquinha emocional no fundo agora, por favor. E é isso mesmo, meus amigos, o footdraft da galera está de volta. E o footdraft da galera é aquele momento onde eu e vocês, a gente fica mais próximo, é aquele momento onde vocês participam de um vídeo comigo. E é exatamente isso, o footdraft da galera vai ser exclusivo do Instagram. Então você tem que me seguir lá, mandar o seu footdraft e quando a gente alcançar 15k, eu vou sortear uma camisa de futebol para vocês. Porque vocês merecem, porque vocês me acompanham, vocês deixam like, comentam. Então é isso aí, gente, vamos cá, vamos se abraçar, vai, vem dar um abraço aqui, tá, dá um abraço, tá, dá um abraço aqui no pai. Mas agora falando sério, galera, finalmente nosso footdraft da galera. Não, peraí, não que não foi sério o que eu falei, foi sério, mas sem música emocional, o nosso footdraft da galera está de volta. Os comentários que vão aparecer hoje aqui no vídeo, já peguei há muito tempo, estava aqui guardado no computador e hoje eu resolvi trazer novamente. E só para fixar mais uma vez, vai ser sempre exclusivo pelo Instagram, então você tem que me seguir no Instagram e mandar o draft que você quer. Deixe o seu like, por favor, e também compartilha este vídeo para os seus amiguinhos, para nós chegar mais rápido aos 15k no Instagram e vocês terem a oportunidade de ganhar uma camiseta de futebol. Agora vamos lá, galera, vamos lá, que esse draft é muito topen. E eu não estou copiando o Fred, galera, eu gosto muito do Fred, por isso que eu falo topen. Por favor, parem de falar isso nos comentários. Vamos lá. Vamos lá, vamos pegar a tática 4-3-3, falso 9 e seja o que Deus quiser este draft. Aí, libera os capitães da hora. Ah, meu Deus, olha o Messi, Vidal, Suá, meu, começou exata, até me embavaquei aqui, começou muito bem este draft. Vamos ver o que o nosso amiguinho aqui escolheu. O Giofer Kreps pediu para nós escolher o mais novo. O Messi é de 87, o Higuain também é de 87, mas no caso o Messi é mais velho. O Lacazette é de 91, o Vidal é de 87 e o Suárez é de 87. Pô, meu amiguão, você... Muito obrigado pelo comentário, você apareceu aqui, mas deu azar. Foi o pior deles, né? Não que o Lacazette seja ruim, inclusive já está no ar, senão aí, cartinha não, mas... Ficaram para trás o Messi e companhia. Ponta direita, vai. E aí? Ponta direita. Robin boa, Robin de mar... Meu Deus, meu Deus, meu... Tem que ser esse Messi, tem que ser esse Messi. Vamos ver o que vai acontecer agora. Melissa Melocos, draft do melhor overall. Manda salve. Vou mandar salve, eu vou te abraçar, vou te dar um beijo. Um beijão. Porque o do melhor overall é o Messi, olha só. E é o Messi 99. Pessoal, todo mundo aí que está assistindo esse vídeo, manda um aplauso para ela aí. Manda um salve também, porque ela merece. Ok, agora ponta esquerda. Vem, vem. Ai, carta prata, bosta. O Pablo Henry, com nome gigantesco, pediu para nós pegar os argentinos. A gente tem dois argentinos aqui, o Colazo e o Carrizo. Vamos pegar o Carrizo, porque ele é melhor. Meiuca, meio central. Vai, ei. Canté, Castro... Bom, beleza, boas cartas. O nosso amigo aí pediu para nós pegar o da Europa, draft da Europa. Então tem que ser um jogador europeu. Aqui todos são europeus. Nesse caso, galera, vocês são prova viva aí, a gente vai pegar o melhor, né? Porque todos são europeus, então vem para cá o melhor. Outro meio campo central, lá pelo lado do Messi, vai fazer companhia para o Messi e Niest. Meu, Vidal de novo. Top end. De Bruyne Tots. O nosso amigo aí pediu para nós fazer o draft do cara que tem o cabelo mais estranho. É que assim, né? Deixa eu explicar para vocês. Estilo de cabelo é muito relativo. Eu posso achar estranho, você pode achar, nossa, o melhor cabelo do mundo. Mas para mim, na minha humilde opinião, o cabelo mais estranho daqui é o do Vidal. Vai dizer que não é, porque, mano, o Vidal usa o Moicano e eu acho feio nele e faz umas estrelas aqui. Para mim, é o mais estranho. Infelizmente, De Bruyne. Não foi dessa vez, De Bruyne. Vem para cá, cabelo estranho. Volante. Vai. Um jogador para arrebentar todo mundo. Olha só, Matuidi, que coisa linda. É Matuidi, tem que ser o Matuidi. Vamos ver o que vai vir. A Lívia falou para nós fazer o draft dos novinhos. Então tem que ser o jogador mais novo. Esse cara aqui é de 90. Esse aqui, Matuidi, infelizmente, não vai rolar porque é de 87. O Ennis Onze, de 88. O Luiz Gustavo, de 87. E o Schneiderlin, de 89. Então, o Mc McCarty, é isso? McCarty? Acho que é isso. Vai vir para o nosso time. Lateral esquerdo, vai. Tem que mandar uma outra cartinha boa. Esses ourinhos aí não raros, né, gente? Finalzinho de FIFA. E a EA gosta de mandar essas coisinhas. O Pablo falou para fazer o draft do maior overall ou do mais rápido. Gente, como... Vamos pegar o cara mais rápido daqui. O mais rápido, então, eu posso escolher. É o Soare. Ele vai imitar aqui o nosso time. Lateral direito. Vamos lá. Opa, opa, opa. Tots. Esse Valencia é muito... Giovanna Detran, acho que é isso, né? Pediu para nós escolher o cara que tem a maior finalização. Finalização. 63, 51, 80, 61 e 71. Um salve para você com muito bom gosto. Você emitou demais o seu comentário. Você está convidada para fazer mais comentários desse tipo porque você escolheu o Valencia. Parabéns. Zagueirão. Zagueirão da massa, galera. Vai lá. Oh, oh, oh. Opa, opa, opa. Sócrates e Perrin vieram para salvar o squad aí porque estava horrível. E o Gusta Games falou para nós escolher o cara que tem o potencial over mais alto. E nesse caso aqui, vamos pegar o Sócrates da massa. Outro zagueiro para fechar o nosso zagueiro do time titular. Bonito. Esse bonito. O Godin Totsky. Meu Deus, gente. Vamos embora. Esse draft está muito da hora, gente. É o draft da galera, então por isso que está muito da hora. O Insta Pedro Henrique falou, Lucas, faz o draft dos mais absurdamente fodas. Na vida real, vamos pensar aqui na vida real. Bonucci, Rúmeos, Godin, Varane são uns zagueiros extraordinários. Esse aqui da Roma também é, né? Mas das cartinhas, que é o que a gente está fazendo, o mais extraordinário daqui é o Godin que é Totsky, está aqui beijando a camisa do Atlético de Madrid. Ele é, ele é, ele é, ele é top. E agora para fechar com chave de ouro o time, goleirão da massa. O Dudu Munari mandou um comentário legal, galera. Criativo, o dos melhores com a perna ruim. Então vamos ver. O Rúle é 3 estrelas. O Ter Stegen 4 estrelas. O Loris, meu Deus. Loris, cara. O Loris Tots, 94 de overall. Tem 1 estrela com a perna ruim. Vai aprender a chutar de direita, Loris. O Tio Michael tem 3 estrelas e o Trap tem 4. Então nesse caso tivemos empate aqui, né? Ter Stegen e Trap. Vamos pegar o Ter Stegen então. Beleza, o nosso time, o time de vocês, o time de todo mundo aqui está pronto. Titular, vamos pegar os reservas. Começando pelo goleiro. Vai, vai, vai capricha. E, 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 e. Nossa, mano. Olha o Black apontando para nós. Ele está apontando. Vamos torcer aqui para dar certo. Alê Soares falou para nós que vamos pegar o mais velho, mano. Vamos ver quem é o mais velho. Esse cara de 82, 87, 88, 93. Não sabia que o Black é mais novo que eu. Eu estou aqui fazendo vídeo para vocês. Vídeo no YouTube. O Black é um goleiro muito foda, fucking. E é de 93, né? Nesse momento a gente se sente um bosta. O Trap é de 90. Então o cara mais velho daqui é esse. Inaiamar. Inaiamar. Acho que é isso, né? Vamos pegar ele. Vamos lá. Mais um banquinho. Opa, opa, opa. Beleza, Alexandre aqui mirando nele. O João Pedro falou para nós escolher o dos mais rápidos. João Pedro, um salve muito bem salvado. Porque o mais rápido aqui é o Alexandre. O Trap tem 89 de ritmo, mano. Boa escolha. Mais um banquinho. Vai aí. Está muito bom. Otamendi, Marcelo. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Piquet, Laion e Aurier. O Danilo Augusto pediu para nós escolher o mais lento daqui. Aí quebrou a gente no meio, Danilo. Otamendi, 72. Marcelo, 80. 65, Piquet. É, vai ser o Piquet, galera. O Piquet aqui, com esse sorriso meio amarelão dele, meio bosta, é o mais lento. Meu, está um draft legal, galera. Está um... Olha aí, ó. Só falar que... Não que as cartas sejam ruins, mas não vem nada especial. Eu gosto de cartinhas especiais. E o Luik Soares falou para nós escolher o do melhor. O draft do melhor aqui. Então, o Bender. Bender vem imitar no nosso time. Mais um banquinho. Ok. Felipe Melo, mano. Ó, Pianic e Matuidi. Matuidi de novo está de volta no nosso time. Arthur Tavares pediu para nós escolher o jogador com o nome mais esquisito. Mano do céu. Temos três jogadores aqui com o nome bem estranho, né? É. Felipe Melo, para nós, não é estranho porque nós somos brasileiros. Mas um cara lá de outro país acha o nome dele estranho. Ramos é ok. Mas esse Mpoku. Tem um cu no nome, é bem estranho. Pianic é mais estranho. Tem até um acento no C ali, cara. Olha só. É o Pianic. E agora? E aí? Cavani. Meu pai amado. Esse Cavani tops aqui. Temos também o Mertens, legal. João Lima, draft dos finalizadores. Que tem maior finalização. E o João mitou na sua escolha, João. Porque o Cavani, que está fazendo assim, ó. Vai vir para cá. Estamos chegando na reta final. Ó, esse William, mano. E também veio o Valdez e Lennon. Olha só esses goleirinhos da hora. Draft dos carecas. Pediu o nosso amigão aí. E aqui, né, o Coio Vale é o mais careca deles. É um cabelo bem raspadinho. Então, ele vai vir para o nosso time. Vamos lá. Mais um banquinho. Vem. Meu Deus. Está vindo muita carta de top, hein, galera? O LuisFoot13 pediu para nós escolher o mais rápido. E quem é o mais rápido aqui? Ele imitou muito na tua escolha, mano. Você mandou muito bem. Está saindo um draft bem da hora. E estamos acabando. O Borran, opa. Esse Lalana é interessante. Thales pediu para nós escolher o mais baixo. Vamos ver quem é o mais baixo aqui. O Borran tem 1,70. 1,82 esse cara. 1,88. 1,72 o Lalana. 1,73 o Kappa. Então, infelizmente, o Lalana não vai poder vir para o nosso time. Mas o Borran vai jogar com nós. Hum, manda o Kits. O Augustinson. Tots. Léo Safadão. Aí, Léo Safadão. O cara com maior finalização aqui, quem é? Vamos ver. É o Manzu Kits, mano. O Manzu Kits que meteu aquele golaço lá na final da Champions. Vai vir para o nosso time. Para finalizar, galera. O nosso último draft. Olha só. Olha só. Olha só. Meu Deus. Muitas cartinhas especiais. A gente gosta assim, ó. Cartinhas especiais. E nesse caso aqui, faltou um comentário de vocês. Por isso que vocês todos têm que mandar um comentário lá no meu Instagram. Então, vamos pegar aqui. Eu que tenho que escolher. Vamos pegar o melhor campanha. Não, vamos pegar esse talvinho aqui mesmo. E, galera, está aí o time que vocês escolheram, hein? Cristiano Ronaldo, Cavani, Messi, ataque monstro. Na Meiuca, a gente tem o Vidal, Pianic, Bonaventura. Na zaga, temos Alexandro, Piquet, Godin, Valencia, Ter Stegen. No banco tem mais tudo isso aí. Vocês podem olhar aí. E a nossa classificação ficou 90. Ficou muito boa. Vamos ver quantos pontos vai dar o total. Está aí o resumo do nosso draft. Melhores jogadores, Messi, Vidal, Godin. 153, está legal, galera. Está legal para a nossa volta do déficit da galera. Vai ter toda semana déficit da galera. Então, você tem que deixar seu comentário. E agora, vamos testar esse time. Está aí o nosso adversário. Olha só, gente. Que meiuca é essa, hein? Cross, Herrera, Mickaian. Tem com o Cristiano Ronaldo também lá na ponta. O importante é nós fazer o nosso. Está autorizado já com lag. Que delícia. Mas vamos lá. Eita, lagando tudo. Cavani. Meu Deus do céu. Perdeu o gol. Nem sei onde está a bola. A bola está viva ainda ali. Está travando tudo. Voltou para o Messi. Gira e chuta, Messi. Quase. E aí, Cristiano Ronaldo? Domina e chuta essa bola mesmo. Ai, pegou. Ai, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Travou tudo, eu não sei. Não, na trave, não acredito. Ai, meu Deus, está travando tudo. Vai sobrar para mim. Nossa, quase o cagado. Vai vir dar, ó. Tu vai receber essa bola. Tu vai chutar. E tu vai fazer o gol. O que eu falei? O que eu falei, moleque? Golaço, velho. Boa, Cristiano. Vamos, Cristiano. Vamos no lag. Vamos. Ganhando de todo mundo. Isso aí, moleque. Isso aí. Meu Deus. Pênalti. O juiz deu um pênaltizinho para nós para ajudar. Obrigadão, juiz. Agora vamos tentar bater com esse... Aí, está lá. Foi, foi boa, hein. Travou antes, mas sei que foi boa. Não, 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 não. Ih. Vamos, Cristiano. Bota essa bola no chão. Agora, Cristiano. Agora. Para acabar. Para acabar. Acabou. Tchau, gente. Tchau, tchau. Acabou. Acabou. Tchau. Nosso draft da galera está de volta e vencemos. Então, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no meu Instagram e deixar o seu comentário, porque toda semana vai ter draft da galera. Se você não viu também o vídeo de ontem, foi uma série nova. Dá uma sepinha que está bem da hora. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.